E aí rapaziada, olha só o que eu encontrei aqui Tô aqui com uns trabalhadores aqui, uns homens aqui abrindo um rumo de umas terras aqui Olha só o que eu encontrei Olha só aí o que eu encontrei Tocai de um caçador galera, olha só Show de bola, meu Breno, aí olha Olha cara, meu Deus do céu, olha aí que mais lindos Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, Breno Olha aí, meu irmão, deixa eu ver aqui Caramba, uma casa, meu irmão Olha aí, cara Ah, meu filho, me dá certo, hein, que é no pé do pique, né, do rumo É bem no pé do pique logo, né É, olha só, cara Vai esperar jacu, meu irmão Olha aí O tamanho dessa árvore aqui, meu irmão Bonita, mano Pé de Murici, cara, ó É Murici, é Murici É, pé de Murici mesmo, mano Caramba, por isso que os caras falavam aqui Aqui perto desse local tinha uma espécie de Murici Pra jacu, ó Jacu e viado, né É, viado também Caramba, olha aí Viu aí, cara Olha só, a gente ainda nem sabe que existe isso Tá aí, ó, e tem, viu, garoto Tem Show de bola, né Show de bola, galera Galera, só mostrando pra você aqui, galera Tô abrindo aqui Um rumo aqui De uma terra aqui Mostra aí, parceira, foi isso aí Valeu, broda Valeu, chefe É isso aí, broda Pra quem não conhece aqui Esse aqui é o maior taxista Olha aí, velho Um grande tocaio, galera Caçador espera viado Espera jacu Espera todo tipo de caça aqui Na noitada, galera Valeu, um forte abraço aí Boa trabalhar, sério Diga aí, diga aí Se inscreva no canal Galo do Sertão Se inscreva aí no canal aí Galo aí, no Galinho Beleza? No canal dele, broda Ô, meu senhor Seu sério tem um Trabalhadorzão, viu Ô, homem que trabalha Uma mala, viu Seu sério O homem achou aqui Foi uma Uma tocaia aqui Seu sério Na sua terra O cara espera viado Espera toda coisa aqui, ó Parece uma casa, ó Não é pra desmanchar É isso, sério Não é pra desmanchar a bichinha não Deixa a bichinha aí Não é pra desmanchar não E é isso aí, galera Quem gostou desse vídeo Deixa o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Galo do Sertão Um abraço, galera Valeu, broda